Oi gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e eu já consegui terminar minha primeira leitura da Maratona Literária de Verão que eu comentei no vídeo anterior eu li o maravilhoso Faixa Amarela da Gabriela Moreira e da Débora de Mello e é um livro curtinho, como dá pra ver e ele tem algumas características interessantes a primeira de tudo é que ele herda os personagens de obras anteriores das autoras então, da Gabriela ele herdou o detetive Sampaio e a Viviane dois cariocas da gema mesmo o Sampaio faz aquela linha de detetive meio bonachão e a Viviane é uma jornalista extremamente extrovertida e com a alma do carioca enquanto que da Débora a gente herdou os personagens do último livro dela, O Riso da Morte que são o detetive John e a detetive Penn que são dois americanos que nessa situação aqui eles vêm ao Brasil ministrar um curso sobre investigação criminal fazer paralelos entre como são as investigações nos Estados Unidos e como são aqui no Brasil e por uma sorte do destino, dá pra dizer assim no livro é bem explicadinha o Sampaio é um dos alunos desse pequeno TED Talk que vai ter com os detetives o que acontece é o seguinte, como ele já vem de outras obras a gente tem pequenas situações em que eles comentam algumas coisas então, o próprio motivo do detetive John e da investigadora Penn virem pro Brasil é por conta da investigação do livro anterior da Débora em que eles conseguem um certo renome por conta dessa investigação o detetive Sampaio e a Viviane o Sampaio vai especificamente por causa também das outras obras da Gabriela então tem esse quê de que quem acompanha as autoras e aí entra um fator muito interessante mas quem acompanha as autoras tem já esse background construído então realmente parece aqueles episódios especiais tipo Xenem contra o Hércules em que você tinha uma única situação que unia dois protagonistas diferentes o que é delicioso porque eles têm características completamente diferentes algo importante de ressaltar eu acho que é a Gabriela e a Débora elas utilizam bastante o Watchpad que é a plataforma em que novos autores ou mesmo autores mais antigos acabam postando seus textos por lá criam comunidades em torno das suas obras durante muito tempo a galera tratou só como se fosse o local das fanfics mas tem fanfic, tem histórias inéditas, tem séries no Watchpad é uma plataforma que os autores vêm utilizando para divulgar o seu trabalho e esse caso aqui não é diferente porque essa obra ela ganhou o prêmio Watson em 2017 que é uma premiação da própria plataforma então dá para ver que existe todo um grande grupo de autores se aproveitando dessa maneira de postar as suas obras criando comunidades em torno e trazendo um material delicioso para a gente falando um pouquinho do roteiro é uma história, se você for parar para pensar ela é bem simples é uma investigação criminal também então nesse momento em que os detetives americanos estão aqui no Brasil eles conhecem o Sampaio e o Sampaio recebe uma ligação enquanto está conversando com os dois em que um assassino começa a dar pistas baseadas em samba para o Sampaio é uma desculpa para eles poderem incluírem esses detetives americanos no enredo então eles têm ali aquela coisa meio de como os gringos veem o samba como a Gabriela falou na mesa redonda que tem vídeo aqui no canal também ela tem muito isso de utilizar os elementos regionais do rio então é uma desculpa perfeita para ela mostrar o incrível e vasto conhecimento de samba que ela e por consequência os seus personagens têm então é muito divertida essa interação quem conhece um pouquinho de samba quem se interessa tem esse fator a mais para se interessar então eles vão em quadra de samba os detetives estranham os hábitos de uma quadra de samba tem os detetives indo à praia tem a Viviane sendo extremamente extrovertida e forçando uma proximidade com pessoas que são um pouco mais fechadas e mais sérias então tem essa coisa bem única da interação de um estrangeiro e de um brasileiro ainda mais um carioca que é conhecido por ser mais expansivo então tem essa coisa gostosa de acompanhar esse fator de interação entre as duas duplas foi o fator que mais me prendeu na leitura até mais do que a investigação apesar de eu achar uma motivação interessante então tem essa coisa gostosa de eles ficarem meio que se... o John e o Sampaio meio que se alfinetando de quem é o detetive melhor e mais machão a Penny e a Viviane meio que se tornando amigas então tem essa interação social que é muito gostosa de acompanhar na leitura e as autoras souberam fazer isso de uma maneira bem tranquila o livro segue uma ordem lógica então ele vai realmente gradativamente te apresentando mais elementos de samba não vou falar que é o assassinato mais mirabolante ou a história policial mais impressionante mas ela é deliciosa por si só porque ela acaba sendo o pano de fundo que está movendo o contato daquelas duas duplas por mais diferente que elas sejam então tem o fato dos policiais americanos verem a realidade brasileira seja de investigação ou mesmo de como os brasileiros tratam algumas situações e tem os brasileiros meio que tirando sarro da seriedade americana e tudo mais eu gostei bastante da resolução que foi fornecida gostei bastante da pista que foi indecisiva se você for um leitor muito acostumado com obras policiais você vai ficar com aquela coisinha ah, eu queria um pouquinho mais talvez então eu espero muito que as autoras façam um livro maior de maior interação desses personagens por conta disso uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é a qualidade da constelação editorial com relação ao material mesmo ele é cheio de detalhes então a capa é bonitinha aqui na contracapa a gente tem o mapa do Rio de Janeiro todos os capítulos eles começam com uma página preta tem um símbolo que está relacionado com aquele capítulo então ele tem um material super interessante graficamente é um material muito bonito, muito cheio de detalhes, de atenção são todos detalhes que agregam bastante a obra e ao valor então ele te deixa ali, não é aquela coisa que parece que foi impressa em papel sulfite e colocado em uma capa você vê que tem todo um trabalho por trás tem todo ali uma super qualidade e inclusive essa minha edição é autografada pelas autoras porque elas são fofíssimas então eu acho que é uma obra que seja para você presentear é um super presente assim porque é uma leitura tranquilinha mas também gostosa e tipicamente brasileira e também porque é um produto muito bonito por si só graficamente ele é muito bonito e eu acho que quando se fala de valor agregado do livro esse é um fator primordial a ser analisado Bom, Faixa Amarela foi publicado em 2019 pelo time da Constelação tem 120 páginas no site da Constelação Editorial que eu vou deixar aqui nos comentários ele está saindo por R$24,90 então é um preço super ok por uma história gostosa tipicamente brasileira e seja para presentear ou para ter na estante é um material bonito e divertido essa foi a leitura que eu fiz a primeira leitura para a Maratona Literária de Verão ela cumpre o requisito da Carta do Mundo que era um livro que era para eu ter lido em 2019 quando eu ganhei mas acabou não dando tempo então a primeira carta já foi solucionada se você ficou confuso não esquece de dar uma olhada no vídeo passado em que eu dou uma explicada sobre as cartas que eu sorteei e quais são os livros para cada carta então vale a pena porque é divertido essa mecânica de mais a mais não se esquece de olhar os vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal um beijo grande tchau